Olá gente, tudo bom? Seja bem-vindo ao nosso curso de metodologia de exegeses no testamento. Meu nome é João França, se você estuda na nossa plataforma, você sabe como proceder para estudar conosco. Bem, a nossa aula de hoje é Crítica Textual 2, nós estaremos trabalhando Crítica Textual 2. Trazemos elementos fundamentais da Crítica Textual para cada um de nós, tá bom? Então nós vamos trabalhar isso dentro da estrutura da exegese do Novo Testamento. A nossa aula de hoje vai trabalhar especificamente a questão do aparato crítico, segunda parte, para exegese do Novo Testamento, ok? Vamos começar aqui primeiro apontando para vocês o modelo. Ok, vamos trabalhar aqui a questão do modelo para exegese. Agora nos compete a considerar o modelo para exegese bíblica do aparato crítico. Dois passos são fundamentais para se proceder com essa análise. Primeira coisa é a escolha da passagem com problema textual. Não adianta você querer fazer exegese se você não escolher uma passagem que tenha um problema textual. Você precisa de uma passagem que tenha um problema textual, como nós vimos na aula anterior, tá bom? Segundo, a aplicação do conhecimento que você já adquiriu na aula anterior para o aparato crítico. Ok? Seguindo aqui. Então a primeira coisa que você precisa entender é a questão do nosso texto. Nós escolhemos o texto para exegese do Novo Testamento. Deixa eu colocar aqui para você. Oferecimento IF, referência em angiotomografia e ressonância cardíaca. O texto que nós escolhemos para a nossa abordagem é o texto de 1 João, capítulo 1, verso 1 a 4. E nós temos aí a expressão aqui bem clara. dica e a expressão aqui por um positioning que a palavraéral política que você não escolhe um negócio que a palavra dela. Rêmon, o que nos prestaram com o filho da vida e as duas mulheres que já chegaram, a vida de Deus e a vida de Deus. Ainda com este jovem, o rei transformando os demôsteres e a vida da vida. Então, nós temos aí o nosso texto. E no nosso texto, gente, você pode observar ali no verso 4 o problema textual. Então, os problemas textuais apresentados no texto estão aí nessas duas palavrinhas no final do texto. Aí eu preciso fazer a avaliação do aparato crítico, levando em consideração a pericopia da exegese. Nota-se que esse trecho possui duas variantes textuais. Dado a esta informação, se procederá a avaliação do aparato crítico mediante o procedimento apresentado abaixo. Por exemplo, você tem a questão da evidência externa. Pela evidência externa, a leitura é tira como sendo certa, porque o grau de certeza é B. Vocês viram lá? Deixa eu voltar aqui só para vocês observarem lá. Verso 4, tem as chaves e tem lá o o chamado grau de certeza B. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu apagar aqui. Apagar aqui. Então, grau de certeza B. Como vocês estão vendo, esse grau de certeza B aponta exatamente para essa realidade da da leitura, ok? Deixa eu colocar minha meu marcador para o lado de cá. Pronto, fica melhor. Ok? Então, você vai ter aí essa questão muito importante para ser trabalhada, ok? Então, você vê lá o B como sendo é grau de certeza, né? E também você vai ter lá no verso 4 ainda, remonta, vendo aqui a expressão aqui, ó. É, remon, né? Sendo um grau de certeza é A, ou seja, como se fosse o texto correto. Seguindo aqui. Deixa eu seguir aqui para A. Então, quando a gente tem aqui o grau de certeza B, o excelente manuscrito Alexandrino e o antigo manuscrito latino, né? Você tem aí as expressões que aparecem lá, né? Do texto aqui, ó. Essa turma aqui, ó. Deixa eu pôr aqui. Tá vendo? Essa turminha aqui é a turminha é importante para a gente considerar, né? Seguindo aquela sequência lá, manuscritos e tudo mais, né? Porque é um comentário do Bruce Metz, né? Que a gente tem que avaliar, né? Então, vamos seguir aqui. Então, eu tenho lá os manuscritos, como vocês viram lá, o Aleph, aí você tem o Alexandrino e os manuscritos latinos. Aí vem as versões italas e a versão cópita atestam em favor dessa leitura de Remez. A leitura que se encontra neste texto é atestada pelos unciais. Unciais, vocês devem lembrar, são manuscritos... São manuscritos grandes, escritos em maiúsculo, como a gente chama. Escritos em maiúsculo. Então, eu tenho aqui essa discussão da gramática bem próxima da gente. Então, vejam, a tese em favor desta leitura é Remez. E a leitura que se encontra aí neste texto é atestada pelos unciais que datam do quarto século ao nono século, seguido pelo minúsculo 33 que datam do nono século e também atesta para a versão italiana do tecido do oitavo século e as versões cópitas que datam do terceiro século ao quarto século. Embora a leitura Rimon seja apoiada amplamente pelos manuscritos, aí ele coloca aqui os manuscritos que ele menciona aqui, o manuscrito A, o manuscrito C, o manuscrito K e o manuscrito L, quase todos os manuscritos deixa eu ficar desse lado de cá que é melhor. Quase todos os manuscritos, gente, atestam para ela juntamente com as versões da Vulgata, da Siríaca, da Copa, da Armênia e da Etiópia, bem como um amplo apoio da Patrística para a mesma conforme você está vendo registrado em Agostinho, em Bede, Ocomenius, Teofilac, todavia, observando o critério da qualidade do texto, deve-se preferir a leitura sugerida pela comissão do aparato crítico. Se eu for pensar na questão da qualidade do texto, a tradição aleixandrina, nesse caso, a tradição bizantina, nesse caso, ela é ignorada porque ela tem a ampla maioria de versões que apoiam aquela leitura, a leitura de Remon, em vez de Remês, mas a comissão achou por bem pela qualidade, pela preservação do texto, aprovar a leitura de Remês para o texto grego. A palavra Remon aparece no texto com algumas variantes. A leitura é testada pelos unciais que datam do quarto ao nono século, seguindo pelos minúsculos do século XII e a leitura ainda é testada por boa parte da tradição bizantina. Também muitos lecionários que datam do século XII ao século XIII incluem esta leitura e ainda há versões como a Ítala que data do século VIII ao século IX da versão Vugata que data do século XIX ao século XX e a versão Copta que data do terceiro século testificam dessa leitura. Então eu tenho essa leitura também no terceiro século mas por causa de ser uma tradução uma versão aí geralmente a comissão ela rejeita essa postura essa leitura que eu acho que não deveria ser rejeitado porque tem um bom apoio de leitura textual. Muito bem. A Patrícia também testifica aquela leitura de Teófilo e Pseudocumenius diante dessas testemunhas a comissão da Prato diz que essa leitura é verdadeira e isso é explicado pelo grau de evidência textual A. A outra variante deste texto é a palavra rimon tal variante apoiada pelos manuscritos unciais que compreendem do quinto ao décimo século e os minúsculos do século nono até o século quinze com parte da tradição bizantina atestando para esta leitura. Também alguns lecionários que datam do século onze e o século doze ao século doze e esta variante também é apoiada pelas versões como a Ítala que data do nono século ao século treze e a Patrística sustenta essa leitura nos escritos de Agostinho de Teófilo e de Pseudocumenius uma leitura de Rimin que temos no aparato crítico e atestada pela versão siríaca que data do século quinto do século quinto então aí você tem essa forma que eu escrevi que está escrito a maneira como eu redigi o texto e a maneira como eu quero que o aluno faça a sua avaliação do aparato crítico do texto então você pergunta não é que vão ter essas informações no texto do Novo Testamento Grego você vai ter lá uma cartelinha pequenininha informando o conteúdo e tudo mais eu vou ver se eu tiro uma cópia desse material e deixo disponível aqui na nossa plataforma para que vocês possam também baixar e proceder esse aparato crítico com mais tranquilidade que é essa avaliação do aparato crítico com tranquilidade agora para a evidência interna no primeiro caso conforme observou-se a leitura Caetauta Grafomen Remes deve ser aceita porque era mais provável que os copistas alterassem Grafomen Remes do que Grafomen Rimin ele vai pedir para comparar por exemplo os versos 2 e 3 da passagem quando ele diz Rimin após Angelomen na segunda leitura variante sabemos que pela evidência externa o que o texto os receptos atesta a variante divergente de que se encontra no texto grego isto porque apoia Remon se ele apoia Remon então ele vai ter que seguir a mesma sequência deste apoio e considera uma probabilidade transicional que os copistas recolheram e se lembraram de João capítulo 16 verso 24 então a explicação para colocar aquela expressão lá colocar lá a variante Remon é por causa disso aí João capítulo 16 verso 24 diz Mas seria provável alterar para Remon do que para Rimin como regras de probabilidade intrínseca Remon parece sugerir que a alegria do autor estivesse incompleta e considerando que os copistas insensíveis a tal tom teria sido provável que ele alterasse para Remon a segunda pessoa mais esperada seria Remon e não Remon então essa diferença que você vai ter lá na discussão do aparato crítico ok aí o aluno ele precisa fazer exatamente esse esse critério esse julgamento você vai observar as regras que nós mencionamos na aula anterior e vai proceder dessa forma há uma outra dúvida portanto que a passagem deve ser lida conforme se encontra no texto adotado aliás há pouca dúvida de que a passagem deve ser lida conforme se encontra no texto que foi adotado uma vez que as evidências internas levaram-lhe a entender que na mente do autor sagrado a alegria deveria ser partilhada entre o apóstolo e a igreja de Cristo então a evidência interna às vezes ela é mais decisiva do que a externa então é necessário que o aluno seja sensível a isso é claro que aqui eu não dei a preferência textual só para exemplificar aqui para vocês mas se hoje você parando se eu fosse refazer toda essa discussão novamente eu optaria semplificar com a leitura da tradição bizantina porque ela reproduz melhor o texto e tem o maior apoio de evidências externas e também ela não foge da evidência interna como propõe Max Gabb na verdade eu acho que Max aqui ele dá um tiro no pé quando ele menciona isso mas isso aqui é apenas para você aluno entender como funciona o procedimento de decodificação interpretação e aplicação do aparato crítico textual para a prática da exegência ok então nós ficamos por aqui na nossa aula e nós nos vemos no nosso próximo encontro Deus abençoe faça as atividades que são exigidas na plataforma eu sei que eu não tenho defesa não vai se passar um piso mas espera eu sei que eu não tenho eu sei que eu não tenho eu sei que eu não tenho